O Spotify está testando um novo recurso que permite a criação de playlists personalizadas através de comandos dados a uma inteligência artificial. Um usuário do TikTok viralizou após compartilhar um vídeo usando o recurso que foi disponibilizado em sua conta. Ele chamou a ferramenta de chat GPT do Spotify. No vídeo ele mostra como é possível pedir para a IA criar uma playlist com características específicas ou apenas para explorar e descobrir gêneros musicais novos. O Spotify confirmou a disponibilização do recurso para teste em algumas contas. A empresa, no entanto, não deu mais detalhes sobre data de lançamento. Com essa nova ferramenta, seria possível pedir ao Spotify para criar playlists diferentes para cada situação apenas propondo alguns cenários, como por exemplo, músicas para estudar com piano ou então conhecer mais artistas de rap feminino ou ainda músicas pop animadas para se arrumar dançando.